Ministro do Superior Tribunal de Justiça solicita apuração sobre suposto vazamento de diligência contra o governador Wilson Witzel. O ministro Benedito Gonçalves solicitou ao Ministério Público Federal a apuração sobre suposto vazamento de diligências de busca e apreensão realizadas no Rio de Janeiro nesta terça-feira. A ação tem entre os investigados o governador do Estado, Wilson Witzel. Segundo o ministro, caso seja confirmado o vazamento, será necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita, como forma de não prejudicar a integridade das instituições.